Um abraço, coloquei presentes... ...o que celebra-se! No sexto dia que temos o 1º desse chefe chão ou com mulheres... fora o mundo nossa própria verdadeira contribuição das valores... pelo mais... por si, de verdade... senteu-se uma bagunça de fotos de trabalho... ... ...promou-se aí até boas de coisas... Promovemos nosso leito... Nós agradecemos hoje... ...porque também não sei assistir, nos cristãos. Eu sei que eu era mais consigo, não era mais consigo. O que é que ela acha? Eu achei que ela, o que é que se deu, eu cumpri e não vi, não vi, não vi, não vi. E também apresentando, então, eu achei que é uma oportunidade de nós, e isso é um momento que ele sabe fazer com os delas, e esse é um momento. E o que é que você quer dizer? Tem muito ruim! Tem muito ruim! Você quer dizer, quer dizer, nós queremos o chefe, não é? Então, vocês falem que há alguma forma para nós, se precisar, há alguma alma em e de outra pessoa, não é? Gente, é a proposta do Biceta e do Biceta e do Corte. Virta, mas não é fazer um Biceta e do Corte. E aí Nós estamos no XIXA do heirlo na Santa Cruz da Igual, hoje em dia. E agora a gente vai explicar onde a gente vai ser o povo quando a gente vai sentir a gente vai sentir a gente vai ajudar a cair. Já tivemos. Tivemos no entusiasmo. Tivemos na casa de gritos. Onda, pois já tamo, gente se pode ficar. Obrigado.